Olá, criador! Sou o Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Estou mostrando para você um canário, Agatha Iomo Vermelho Intenso. Esse canário é um canário que nasceu aqui no ano retrasado, né? Ele reproduziu no ano passado, está aqui reproduzindo esse ano. E eu quero mostrar para você ele, quero mostrar os dois alunos de onde eu comecei essa criação aqui do Zeu Vermelho, do Agatha Iomo Vermelho. Então, eu vou mostrar para você dois alunos. Esse aqui, que é o do ano passado. Esse aqui, inclusive, é um pássaro que podia ter disputado o Campeonato Brasileiro no ano passado. Mas teve uma live que eu fui pegar e mostrar para o pessoal. Arranquei as penas do rabo dele. O passarinho ficou sem rabo aqui depois que o rabo dele acabou nascendo. Mas é esse que o passarinho está aqui. Graças a Deus, eu tirei uma quantidade muito legal de filhotes com ele. Mas eu quero que você observe as características dele, ok? Lembrando que o canário Agatha é um canário que é um negro diluído. Então, a gente precisa, no caso do... Ele é um passão de contraste. Então, no caso do eu, a gente precisa dar um contraste ainda maior. A gente precisa ver esse desenho bacana. A gente precisa ver o hipopromo. A gente precisa ver esse fundo bem vivo do pássaro ali. Bem brilhoso do canário. Então, a estria dele naquele desenho tem que ser fino, tem que ser interpretado. Lembrando que eu estou no início desse trabalho aqui com esses pássaros. Então, eu quero mostrar para você a evolução. Esse aqui, então, é um pássaro que eu usei no ano passado para reproduzir. Ele ainda está reproduzindo aqui. Mas é um pássaro que nasceu aqui. E eu usei ele no ano passado pela primeira vez. Vou mostrar para você agora os dois adultos que eu tenho aqui. Que foi onde eu comecei esse trabalho. Enquanto isso, dá seu like aí. Clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram. Arroba Caralho Qualitar. Estou mostrando. Aproveitando para mostrar aqui. Então, eu vou mostrar mesmo. Essa aqui está com filhote. Essa aqui está cheia de filhote. Essa aqui está chocando. Essa aqui eu acabei de mostrar aqui. Vai entrar em uma nova postura. Essa canalha não é muito boa. De padrão. Mas eu estou usando ela aí também. Eu tenho que usar para enquanto o que eu tenho. E aqui está chocando também. Aqui é um nevado. Mas o pássaro adulto que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Esse aqui é um adulto. Ela é a felinha. Esse aqui é um adulto. Que eu usei pela primeira vez. No ano retrasado. Usei ano passado. Estou confundindo aqui. Porque a gente mudou. Trocou o ano agora. Mas aí no caso eu usei esse pássaro no ano retrasado pela primeira vez. Ano passado. E esse ano estou usando ele aqui para reproduzir também. Então, esse pássaro aí. Para vocês verem. Aqui ali um filhote. Eu mostrei para vocês o filhote. E aí você está vendo aqui esse canal. Você já reparou que o filhote já evoluiu em relação a ele. O filhote está mais bonito. Ou seja, a melanina do filhote ali é mais escura. Até o desenho ali. No caso da asa. A melanina ali na asa fica mais escura também. No caso do filhote. Deixa eu mostrar o filhote lá. Dá uma olhada nesse aqui. Que eu vou mostrar para você o filhote de novo. Para você ver como o filhote já evoluiu. Esse aqui é um pássaro bonito. Um pássaro legal. Mas olha como o filhote já está melhor do que ele. Olha, você vê. Está vendo? Como que a melanina do filhote é mais escura. Deixa ele virar. Olha, deixa ele virar ali para você ver. Está vendo? O desenho da asa na cauda ali. É mais escuro. Está vendo? Olha, o lipopromo aqui está melhor também. Ele está com o vermelho mais vivo. É lógico que você não consegue ter a mesma percepção que eu com o alvivo aqui. Mas olha o dorso dele. Como que o desenho dele fica mais nítido. Fica mais bonito do que. Contrasta mais do que o do outro ali. O outro é mais clarinho. Está vendo? Agora deixa eu mostrar um outro. Olha como a moça. Olha o caralho bonito. Olha o tanto que a bicha é preta. Olha o filhotão lá. Olha o filhotão. Ele que é preto também. Deixa eu mostrar para você aqui agora. Um outro adulto. Esse adulto aqui já não estou reproduzindo mais. Já não vou reproduzir mais esse adulto. Olha ele. Esse aqui também me ajudou no início do trabalho. Então esse aqui. Esse aqui é melhor do que o outro adulto. Esse adulto aqui é melhor do que o outro. Olha o coletivo de filhotão. Mas por isso garoto. Esse aqui é melhor do que o outro adulto. Porém ele é inferior a um filhote. O filhote está melhor do que ele também. Então trabalhando aqui com esses dois canais. Eu consegui evoluir. Os filhotes. Os filhotes que eu usei. Esse canais. Como eu falei. Já não estou mais usando ele. Porque já entrou na muda. Então não estou usando ele para reproduzir mais não. Daqui a pouco eu separei. Eu falei que eu não estava aqui com essa fervinha. Porque essa fervinha estava tratando de filhotes lá em. Mas olha. Você vai perceber que esse aqui é melhor do que o outro adulto. Deixa eu mostrar esse aqui. Vou voltar lá do lado. Vou mostrar esse aqui. Deixa eu ver se eu pego o doce dele. Olha lá. O desenho dele do doce. Ele está mais feio. Porque ele está. Já está entrando na muda. Viu lá? Deixa eu mostrar. O outro adulto agora. Olha lá. Aquele lá é melhor do que esse. Lá ele está mais feio. Porque ele está na muda já. O outro de lá está na muda já. Esse aqui ainda está reproduzido. Aquele lá. É melhor do que esse. E os dois são inferiores ao filhote aqui. O filhotão aqui. O filhotão está melhor do que esse. Esse filhotão como eu falei. Eu podia ter levado ele no ano passado. Para competir lá no Brasil. Deixa eu ver se virar aqui um pouquinho. Para você ver o doce dele. Olha quantos são os doces dele lá. Vira aí moço. Vai lá e virou. Está vendo? Ele virou ali. Ele conseguiu ver isso. Ele virando ali. Ele consegue ver melhor. Agora eu vou mostrar para você. Alguns filhotes. Vou mostrar aqui alguns filhotinhos. Posso ver ver o mosaico? Bruna demais, né? Tá mais os bichos. Bruna demais. Vou mostrar para você aqui. Agora alguns filhotes. Olha para você ver como que os filhotes evoluíram. Em relação àqueles pássaros que eu acabei de mostrar. Como que o desenho deles está mais bonito. Deixa eu focar a câmera aqui. Isso. Está vendo? Com que eles estão bem mais escuros. Olha para você ver como que eles estão bem mais escuros. A melanina aqui está mais escura. Olha para você ver. Olha a diferença da asa. E da cauda. Para a gente ter uma noção melhor. Deixa eu descer aqui. Porque a câmera está tentando mostrar melhor. Olha aí. Olha como eles estão mais escuros. Está vendo? Olha para você ver. Virou o molinho. Você viu que bonito? Bonito demais. É lógico que são filhotinhos. Então tem muito que evoluir ainda. Mas assim. Novinhos do jeito que eles estão aqui. A gente já consegue ter uma percepção. Que eles já evoluíram em relação aos outros. Ok? Então dá uma olhada. Esse aqui é o canário. Esse aqui é o canário. Esse está na frente aqui. Deixa eu ver se ele parece aqui. Esse é o canário. Esse por enquanto é o melhor canário que nasceu aqui. Ágatha e eu. Olha lá mesmo. Deixa eu ver se ele fica mais quietinho. O idote é mais desesperado que os alunos. Mas esse aqui é o canário. Esse aqui. Deixa eu ver se ele vira ali para eu mostrar. Isso. Está vendo? Então está conseguindo ver como a melanina dele está mais escura. O líquido de control está bem legal também. Lá na frente eu vou continuar mostrando esse espaço. E eu vou ver como eles são bonitos. Aqui tem outro. Aqui tem mais aqui. Vou tentar mostrar para vocês. Olha isso aqui. Como está mais escurido. Está vendo? Tem outros também. Tem outros filhotes também. Aqui tem outros. Separei só esses quatro para mostrar para vocês. Aqui tem outros também. Aqui são marquinhos. Aqui tem marquinhos também. Olha isso aqui. Olha aqui. Aqui olha você vê. Marquinhos. Tenta parar a cana aqui. Esse aí. Esse aí é bem bacana. Esse espaço vai ficar bem bacana. Deixa eu focar aqui. Isso. Eu vou. Viu? Olha aí. Está bacana. Está vendo? Bonito, não é? Aqui tem mais. Está vendo? Graças a Deus. Nossa quantidade é muito boa. Isso. Agora ficou. Não é? Dá só uma quantidade bem bacana. Vou ter uma quantidade bem legal para trabalhar. Aqui. Mais vermelhos. Mais vermelhos aí. Aqui marquinhos. Marquinhos. Aqui também. Aqui tem um nevado bonito demais. Gostei de ouvir o vídeo. Esse nevadinho aqui está bonito demais. Está vendo? O que você achou? Você achou que realmente os caras evoluíram? Os filhotes evoluíram em relação aos adultos? Qual que é a sua opinião? Coloque aí nos comentários para você gostou mais dos filhotes? Da evolução aqui dos filhotes? Achou que os filhotes são mais bonitos? Ou que os adultos são mais bonitos? São mais bonitos? Coloque aí nos comentários aí para eu poder ver a sua opinião. Não esquece que a gente tem o Clube ABCS, Associação Brasileira de Criador de Sucesso. Se você não faz parte de nenhum clube ornitológico, manda mensagem para a gente no WhatsApp que está aqui embaixo na descrição. Que a gente vai te explicar certinho como você faz para participar, para a gente conseguir alheias dos seus passos. Então, seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram. Arroba Canário Qualitar. Não deixe de compartilhar os vídeos com seus amigos. Seja o pessoal para poder se inscrever. Fingir no canal do pessoal para poder se inscrever aqui. E o pessoal conseguir acompanhar com um pouquinho da alegriação também. É sempre um prazer ter vocês aqui comigo, tudo já é? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e com Deus!